Desde terça-feira até quinta, dia 31 de agosto, o Teatro Guaíra será a casa de uma montagem inédita no Paraná. Anjo Negro, uma das obras mais cultuadas do escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, ganha uma superprodução em forma de ópera, trazendo no elenco grandes vozes da música erudita brasileira. Hoje completam aí seus sete, oito meses de trabalho árduo, são mais de cem profissionais envolvidos, dentre eles a orquestra da UFPR e 40 músicos, 11 cantores, toda a equipe técnica, a equipe artística, em cerca de cem profissionais envolvidos. Eu tomei contato com essa ópera há quatro anos atrás, e há quatro anos que estamos ruminando isso, até que o filho nasceu agora, praticamente, ou está nascendo hoje, efetivamente. Mas desde que eu tomei contato com a partitura, comecei a observar aquilo, e já conheci a obra do Nelson Rodrigues, eu achei que essa ópera do João Guilherme Ripper daria uma cara bastante expressionista, baseado especialmente num filme que marcou muito a minha faculdade de cinema, que é o Gabinete do Dr. Caligari, do Roberto Vini, de 1919. Quando eu li esse texto e vi essa música, na hora me surgiu, vou fazer uma montagem baseada no Gabinete do Dr. Caligari. E aí comecei a pesquisar, pesquisar esteticamente, criamos um cenário que tem a ver com isso, com os filmes expressionistas, os objetos cênicos, e aí eu precisava que os atores, os cantores e atores, também atuassem de conformidade com os expressionistas. E para dar conta desse repertório expressionista, coube a Orquestra Filarmônica da UFPR acompanhar grandes vozes, muitas delas que também já fizeram parte do coro e do madrigal da Universidade. Uma escola para toda a vida. É uma trajetória de 10 anos envolvido com os grupos da Universidade, como assistente, agora à frente da orquestra para essa estreia. A gente está muito animado com um espetáculo desse tamanho, bastante importante para a gente, inédito na história da orquestra. E naturalmente o tempo de experiência com o coro lá da Universidade Federal também nesse tempo é ajuda, né? Nessa quilometragem que você tanto tempo teve lá, né? Sim, com certeza. Os conceitos, os ensaios com o coro lá da Universidade ajudavam muito. Fizemos inclusive algumas óperas do maestro, óperas compostas no período. Então fazíamos a preparação junto com a composição, ele trazia trechos da ópera que ele compunha naquele dia para a gente estudar. Então esse ritmo de preparação ajuda bastante. Hoje é a estreia deste grande momento, né? Nós estamos há quase três meses nos preparando de maneira intensa, com muitos ensaios, com muita preparação. Então é um dia, assim, muito emocionante. Finalmente nós vamos entrar em palco, né? E dar o que nós sabemos de melhor, né? Tudo de nós mesmos, né? Como cantores, como artista, para dar vida a esta ópera Anjo Negro tão profunda, né? Com temas atuais, como já foi dito, né? Mas que envolve ali muitas questões emocionais e que nós sentimos muito com os personagens. Então, Anjo Negro é um texto, é um médico negro que não aceita a sua condição negra, até por imposição da sociedade, e que aprisiona a esposa em cárcere. E a partir daí tem toda uma narrativa que a gente tanto fala, né? Da questão do feminicídio, a questão da violência contra as crianças também, e que está intrínseco nas entrelinhas da dramaturgia do Nelson. Depois de tanta ansiedade, chegou a hora de entrar em ação. Composta pelo maestro João Guilherme Ripper, a ópera Anjo Negro recria o clássico de Nelson Rodrigues de 1946, no qual temas como o racismo, a violência contra as mulheres e o bullying exigem muito da performance dos artistas, em particular dos protagonistas Ismael e Virginia, brilhantemente interpretados por David Marcondes e Luciana Melamed. É uma obra muito complexa, riquíssima, pesada, e junto com tudo isso a gente tem que lidar com essas questões, né? Que acabam abalando a gente de uma forma ou outra, né? Quando a gente reúne um trabalho como esse, de grande dimensão, e a gente põe amor, a gente põe responsabilidade, a gente põe talento, sabe? A gente põe união. Isso que a gente absorveu do público agora, que a gente deu ao público, o vivo que o deu a gente. Então, nada mais é de compartilhar, doação, doar aquilo que a vida nos deu, que é tão bom, que é a arte. E a arte não pode ser tocada, mas ela pode ser compartilhada dessa forma, uma forma maravilhosa. E toda essa preparação a gente faz para isso, para oferecer o melhor, o melhor para quem está assistindo ali. E aí Amém.